Música Tá bom aí, o som? Oi, Malu, tudo bem? Meu nome é Samir, estou ligando do Rio de Janeiro. Eu faço um programa no Multishow, que chama Essa História Dava um Filme. É o seguinte, a gente convida, queremos convidar você para você dirigir um curta dentro do programa. E a gente acompanha, mostra os bastidores desse processo todo. Queria ver se você fica afim de fazer. Eu saí de São Paulo pensando em uma coisa, basicamente, a história de um cara que faz sons, né? Então, tudo que ele vê, ele olha e interage com sons, né? Por exemplo, imagina que passa alguém tocando a campainha, ele fala, dindam, ou passa um carro e ele fala, brrrr, sabe? Mas é que a gente tem vários limites de tempo, de tudo. Então, a gente vai sempre fazendo isso. Daí agora a gente vai fazer uma jogada do óculos, né? Tipo, quando ele tá sem óculos, você vê a realidade, sabe? A dura realidade, ele não quer. A gente vai dar isso. Daí quando ele coloca o óculos, vira um filtro de café, nossa, sabe? Então, vai ter uma cena inicial do quarto, assim, dele acordando, que eu tô elaborando bastante o cenário, assim. Acho que o cenário vai ser bem interessante. Porque eu trouxe um acordeon azul, que é um dos meus instrumentos preferidos. Eu não sei tocar ainda, mas... Então, acho que a gente tem esse cuidado de colocar cores, principalmente no quarto dele, né? Que dá pra cuidar bastante. Colocar pessoas vestidas de cores que eu gosto, no caso, acho que a gente vai usar o verde. Uma mistura, talvez, aí, um pouco meio amelipulã, assim, sabe? Um lance meio assim. Então, tá falando desenhado... Aí, tem escaróculos... Daí, vai pra outra, entendeu? Como é que vão aparecer os 50 óculos na rua? Se é tudo subjetivo, é, isso não é. Não, olha só. Se caiu, a câmera tá aqui, eu vou falar. Tá vendo tudo, tudo em coisa. Aí, a câmera dá uma saco de velho, ele perdeu. Quando ele passou pro chão, os óculos já tão lá, né? Adjutamos o máximo que deu até agora. Agora, a gente precisa realmente, é... Fechar com vocês, esse roteiro, né? Até porque, como a Maluja me falou, ela... Eu repensei umas ideias. Começa no quarto, assim, e aí ele abrindo o olho, né? Então, tipo, ele abre o olho, assim... É sempre visão subjetiva, né? É, sempre, sempre. É sempre como se a câmera fosse ele, assim. Não vai ter nem o plano do cara final, um cara ali, assim, tentando procurar? Você acha que não? É, seria bonito esse plano. Você acha que nunca mostraria o cara mesmo? É verdade, né? Podia ser a única... A única vez que tem que ficar com uma câmera, assim, o cara procurando. Tipo assim, o cara tá dormindo, a câmera tá em cima dele, assim, né? Uma coisa mais ou menos assim. O cara abriu, acorda, pega o óculos. Assim, assim, se fosse assim, tipo... Então, tipo, a câmera fica no rosto dele, ele tá dormindo. Daí, de repente, ele acorda, assim, daí ele mostra ele abrindo o olho, ele leva o maior susto. Daí, ele fecha, tipo, procura o óculos, daí ele bota, e daí ele abre e começa. E aí, o que a gente vai fazer aqui, agora? Vai comprar os elementos que vão fazer, que o cara vai imitar os barulhos na rua. Né? Aqui no Saara. Né? Isso, Clarinha? É. É um lugar com comércio popular na rua, aqui no Rio. Aqui, ó, pessoal. Olha esse aqui. O que é esse aqui? As vezes são muito caricas, são muito demais, né? Muito fantasia demais. Relógio, relógio legal. Então, relógio. Relógio, telefone. Vamos comprar outro? Esse coé, pra me falar coé, eu acho, hein? É legal, hein? Pra cholar um coé. Legal. Legal. Gente, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo? Funciona, né? Sem certeza. Você me garante. Não, eu não. Acho que ele se garante. Eu entendo. Então, pelo amor, a gente pode ligar pra cá, ó. Na pele é dentro, não. Mas o máximo que vai acontecer é a gente cair no poço. Não, o tempo, ou não? É sério, viu? Sacanagem. Tu espera o moço voltar ali, porque daí, se acontecer alguma coisa, ele vai ver a gente. Ó, ó. Fica atento aí, viu, meu velho? Vamos ver junto nele, tá? Ah, tem um interfone aí. Olha lá, olha essa sacudidinha. Ah, pessoal, olha isso, que dá pra ver a porta dos outros, olha lá. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah. Ah. Ai, abre aí, abre aí. Não vou esperar. Ah, que susto. Ah, não. Ah, não. Ah, que susto. Ah, que susto. Ah, que susto. A gente tá aqui, filha. Primeiro, uma loja e a locação do quarto. Você acha legal? Acho legal. A gente vai botar mais coisas, mas é porque aqui tem um bom espaço, tem um espaço aqui para filmar, entendeu? Tudo isso aqui pode sair, né, Rodrigo? É o quarto do Rodrigo. É, Rodrigo, você deve ter algum carinho especial pelos seus livros, porque essa legal é de pegar esses marrons, colocar tudo o que a gente acha de tons pastéis, empilhando as coisas. Vamos primeiro resolver o teste com os atores para liberar todo mundo. Fazer a última cena do óculos. A ideia é ficar meio uns 60, assim. Então, basicamente, assim, o filme rola com a intenção de, tipo, do lance de alguém que usa o óculos, meio que para formar a própria realidade, né? A partir do momento que o cara põe o óculos, ele vê o mundo, assim, até que a gente vai botar um filtro, assim, de capim e tal. Daí, enfim, a última cena é quando ele deixa cair o óculos depois de correr. Então, ele basicamente corre, daí ele chega e cansa, assim, né? E quando ele tá nessa respiração, cai o óculos. E daí ele procura, de repente, brota um monte de óculos. Ele tem que procurar entre os óculos, mas ele nunca consegue achar o dele. Daí você tem que ficar nesse desespero, assim, muito, sabe? Oi, meu bem. Bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo. Vamos nessa? Vamos, vamos aí. Vamos embora, que a gente tá atrasada. Malu, e qual a tua expectativa agora? Pra gente chegar lá, tal, começar. Você dormiu bem? Tá tranquila? É, eu dormi bem, mas eu vou ter às 6h30 por intuição, assim. Porque eu acordo todo dia às 6h, né? Fico pra escola. Onde você acha que a gente começa, Malu? Escolha um pra gente começar. Vamos buscar o cachorro. Tá, vamos pensar. Aqui tem a luz, né? Ah, total. Tem mais cor, né? Por causa da luz. A gente pode fazer tudo na sombra, não tem problema. Então, aqui eu acho muito mais bonito, entendeu? Então a gente faz aqui. Muito pronto. Mas a gente tinha uma opção de ter... Porque ali é meio serelepe, entendeu? Precisa rolar uma coisa meio drama aqui, eu acho mais legal. Ah, que lindo esse cachorro, que alegria. Você pode fazer o cachorro agora? Não, é, pode fazer o cachorro. Você vai fazer o cachorro agora. Que alegria esse cachorro. Ah, que lindo. O que ela vai ter que fazer? Você não vai passar a gana. Ô, meu Deus. Vai filmar agora? Vamos, gente. Vamos. Você vai fazer a ceninha com a Lili, tá, meu bem? Olha lá, com essa bonitinha aí, Lili. Vamos lá, cachorro. Tem bexiga, esse é o pato. Pato, agora quer fazer o pato agora, meu amor? Gritadeira já fez? Vamos ver se tá parecendo um pato, tá? Impressionante. Eu vou assim, ó. É tudo pronto? Vamos, cadê a câmera? Bota a bexiga ali na maçaneta. Eu estouro na maçaneta mesmo. Ah, é? Que maçaneta? Por que não põe na moto? Dali? Põe na moto. Põe na moto ali? Total. É, põe na moto. Mas você não quer que ninguém estoure a bexiga, então? Não, eu estouro ela. Daí eu chego com o pato e estouro. Tem que ter um... Alguém tem uma agulha? Tem. Um alfinete? Não, não, não. Ah, mas acho que vai rolar. Ah, olha. Mal aí, hein? Porque ele vai, ele vai, o pato vai engolir a tona. Será? Será? Vai, vai engolir, cara. Não, eu que falei. Mas vem cá, quando você apertar, isso aí vai entrar. Ah, mas acho que até lá já vai ter... Isso aí, eu já. Não, foi. Ação! Como é que vai ser o sujeito? Abrindo o chão, pai. Sacode e abre. Acho que tem que ir. É meio imprevisível? Abrir aqui. E já deixar aberto. Aí você dá um toquezinho aqui, ó. Que ela vai embora sozinha. Que a pressão que tem aqui vai tirar. Não dá conta, não. Por que é que estourou champanhe aí? Por que é que estourou champanhe aí? Ela não é, ela não é, ela não é conseguia. A gente tentou arrumar. A gente vai colocar ela de volta, mas não quer. Não tem como, isso aqui não é fácil. Eu soltei um pouquinho, aí ela não conseguiu segurar. Aí ela sacode e joga a... A gente vai ficar aqui... Tchau. E aí... E aí... Dessa luz aqui, olha que massa essa luz. Vai fazer aqui os óculos? É. Então, Malu, como é que a gente vai fazer com os óculos? A ideia é jogar, né, todos eles aí. Todos, sem selecionar nenhum. Essas cores tão bonitas, né? Tão lindas. Azuis, amarelos. Tem que fazer vários ângulos, assim. Não quer botar um pouquinho de óculos mais pra cá? Então, aí que tá, duas opções. O que faria legal também, da gente colocar no verde, ele podia estar bagunçando e de repente ele joga um óculos sem querer. Vai câmera. Oi. Ação. Pega um pouco da boca. Só pé na boca, Paulo. Só pé na boca. Agora a gente podia abaixar a cabeça um pouco, tipo... Vai, ó. Vai, ó. Perfeito. Cortou? Cortou, perfeito. Vamos tentar pegar só o álcool dele. É, que alegria. É tão bom quando a gente imagina alguma coisa e consegue fazer. E aí, vem... E aí, vem... E abre... E abre... Pra cá. Entendeu? Aí rola a cena, exatamente a esquadra, assim. Tá muito obrigado aí, pessoal. Podemos ir? Ah, que linda tá botando a minha filha. Imagina, Tão. Eu acho. Vai câmera. Oi. Mais um aí, senhora. É? Dá? Um pouco de mais um. Aí. Vai câmera. Foi. Ação. Acabou, então? Acabou. Acabou? Acabou. O último plano do filme foi filmado? O que você achou, assim, como um todo da experiência? Foi bacana? Você acha que você conseguiu fazer o que você tava imaginando? A própria situação mesmo de filmagem, de correria, de trabalhar com tanta gente, assim? Como é que foi pra você isso tudo? Achei demais. Acho que se eu não fosse música, eu seria sinesta. Pra mim, foi ótimo, assim. Primeiro como experiência. Também porque me deu vontade de fazer mais, assim, sabe? Eu acho que quando a gente tem vontade de fazer de novo, as coisas é porque elas são boas, né? Eu me senti livre, assim, a ponto de botar todas as minhas aspirações, assim. E isso é muito bom porque quando você tem uma equipe que é bem estruturada, a ponto de fazer, né? Construir todas as aspirações. Porque não adianta também você querer fazer uma apiração, mas não conseguir pegar na câmera e tal. Então tem todo mundo e eu acho que vai ficar demais. Bom, pessoal, agora como vocês viram, todo o processo de criação do filme. Vamos assistir aí o que a gente fez, né? Com todas as coisas ao contrário, verde, né? Tudo isso que a gente andou fazendo. E aí Esse é o que a gente tem que fazer, né? E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.